emissoras do rádio. Informe regional com Jura de Campos. Olá, muito boa noite, com a permissão do nosso Deus, aqui estamos para mais uma edição do seu programa Informe Regional, aqui pelo Estúdio 8 TV em Conceição do Coitê, na Bahia. Hoje, sexta-feira, dia vinte e três de outubro de dois mil e vinte, uma sexta-feira bem concorrida, como sempre, em razão da nossa feira livre, mas vencida. Aqui estamos para mais uma edição do seu programa Informe Regional. Uma sexta-feira, no nosso programa, que nós temos alguns destaques aí das redes sociais, na Bahia, Brasil e também aqui de Conceição do Coitê, aonde as coligações estão aí fazendo suas manifestações, digo, o PT, com a chapa Danilo e Rosana, estão ali na Avenida Duque de Caxias, aqui em Conceição do Coitê. Também o candidato Admilson Araújo está concedendo uma entrevista ao SPMCC, o Sindicato dos Servidores Públicos, aqui de Conceição do Coitê. E também a coligação Coitê Quer Mais, encabeçada pelo empresário Marcelo Araújo, estão lá no bairro da Pampulha, fazendo a sua manifestação. Dizer que estive no bairro da Pampulha há pouco, acompanhando lá o início dessa reunião e, assim sendo, chegou o nosso horário, a gente tem que sair rapidinho para vir aqui manter o nosso compromisso do nosso Informe Regional. E assim, telespectador, como sempre, também hoje é sexta-feira, sempre ao final do programa, nós temos um momento para a Palavra de Deus. Sempre temos um louvor e, enfim, também aquele conselho que a Palavra do nosso Deus tem para cada um de nossos corações, não é verdade? E assim, telespectador, nós vamos seguindo aqui, abraçando Ocimar Freitas, dizendo que Danilou, abraçar também Yasmin Lima, ligadinha conosco. Olá Yasmin, muito obrigado, querida, pelo carinho da sua audiência. Maria Valéria, também ligadinha conosco. Abraçar Van Lima, Van Lima do povo, está assistindo. Abraçar também Maria Lúcia, ligadinha conosco aí no Informe Regional. Fábio Almeida, também ligadinho conosco. Mas, telespectador, quero começar o programa de hoje falando de uma situação. Então, então,